A Controladoria-Geral da União fez uma auditoria no Programa Nacional de Alimentação Escolar e descobriu inúmeros problemas em relação às merendas. A auditoria foi feita entre os anos de 2015 e 2020 e analisou mais de 1.600 questões relacionadas a problemas no programa durante as gestões Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Foram encontradas falhas no estoque e distribuição de alimentos, como produtos vencidos, deficiências no espaço e nos materiais durante o preparo das refeições, ausência de nutricionistas e falha no controle das merendas servidas. Segundo a Controladoria-Geral da União, 38% dos achados se referiam a problemas nas áreas de controle administrativo, 27% em licitação, como sobrepreços e fraudes, 17% em infraestrutura, 10% em atuação deficiente dos conselhos de alimentação escolar e 8% referentes à agricultura familiar. A auditoria fez uma série de recomendações, entre elas que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação busque parcerias para que a fiscalização nas escolas seja contínua. Também sugere melhorias no processo de licitações.